Música Vamos lá, vai Penúltima rodada Alica... Essa aqui será que é É uma EMI russa? Acho que é uma EMI russa Chamada Alina Kachilinskaya Joga bem Vamos de outra ortodoxa Ragozinho Dá esse check aqui, né? Vai que eu ganho o Bispo Vai que ela defende errado E aí, será que eu ganho o peão ali? Caramba, Bispo D7 deixou Basicamente deixou Ah, mas aqui Não tá errado isso? CD Toma, Cavalo toma Depois Cavalo D5 tem Bispo F5 Acho que tá errado isso... Não Tô na dúvida agora CD5, ED, Cavalo Torre Cavalo B5 Aí Cavalo A5, Cavalo C3 Volta Cavalo B4 Bom, vamos descobrir Se tiver errado, tá errado Se tiver errado, tá errado Mas Cavalo B4 eu tenho esse Tô botando fé aqui Que minha posição Tá no jogo, velho Botando fé na minha posição Cavalo A5 A gente volta Ou não Ou a gente não volta Não volta, né? Bispo A4, Torre C1 Tá tudo certo Opa Será que desandou assim? Em dois segundos? Levei uma preparação da menina? Não Ah, é o que parece sim, né? É o que parece Levei uma preparação Então Tentar brilhar Fingi que Foi sacrifício A6, B5, né? Vai vir É, pessoal Tá certo Quem não apostou nada E não Só aposta aí Quem quer perder dinheiro Nessas minhas pontuações De Title de Tuesday Só quem tiver Dinheiro pra perder Parece que é um peão Pela qualidade, vai Não chega a ser Horrível Né? Não chega a ser tão horrível Assim Caval F4 Não caiu já? Agora Outro peão Tem que defender, né? Não tá tão ruim assim Eu sou muito pessimista Tem que ser um pouquinho Mais otimista Eu sempre acho Que as posições Já tão Assim Tristeza total Perdido Nem sempre Tá uma tristeza total Às vezes Tá só muito triste Bom, agora Ela já não tem mais Como passar uma torre Pra cá Eu posso jogar Um cavalo B4 Daqui a pouco Atacar ali Não vai deixar, né? Não tá nos planos Das pretas Deixar Então vou fazer assim Eu vou jogar a torre aqui Como quem tá ameaçando Um H4 Como se ameaçassem Um H4 Ameaçar mesmo Não ameaça nada Mas ela não sabe Foi, né? Tá caindo aqui, não? Opa Mais um Pra conta Aí, ó Já tem jogo, hein? Me aceita o RH7 Aqui Torre A7 Não Tem muito jogo Agora Cavalo pra E4 Tá caindo aqui Vamos lá. A torre ficou presa, não? De jeito bizarro. Incrível. Vai ter que devolver aqui. E agora vamos de peão passado avançando até a morte. Retirou essa casa. Retirou essa casa. Retirou essa casa. Opa. Nossa senhora, essa foi boa, hein? Que partida, hein? Incrível. Incrível essa, né? Nossa, partida. Ó, mas aqui, velho, acho que eu tô melhor já, só que eu... Só que eu tava sob efeito ainda da posição, achando que eu tava muito mal. Porque, tipo, aqui eu já ganhei dois peões pela qualidade. Minha torre tá ativa. Meus peões tão mal bem colocados aqui. Pô. Tem todas as razões pra tá otimista, né? Mas eu dei de novo uma desesperada. Que assim, eu posso jogar um cavalo... Eu joguei cavalo C5, né? Mas, tipo, aqui eu não preciso correr. É que eu joguei E4, já meio na doida. Mas eu devo ter outro lance até. Cavalo B4 parece bom, né? Torre C7 eu troco e tomo em A6. E fica um monte de peão. É que eu já fiquei meio doido nessa posição, nesse momento. Aqui eu joguei F3, né? Que foi ruim. Apesar que nessa posição... Torre G7 eu não tenho, né? Torre G7 eu tô levando o rei H5 e o rei entra. É, não sei. Ainda tá meio tensa. Ainda tá meio complicado. Talvez torre D7 ganhar um tempo em cima do bispo. Eu devia ter jogado. Mas, enfim. Prendi a torre dela, né? De um jeito bem absurdo. A torre ficou presa aqui de um jeito muito bizarro. 6,5, pô. 6,5. Se eu ganhar a última, 7,5. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.